O homem tem que ser bom Fique para o carinho, com jeitinho e muito amor Ei, bicho bom, bicho bom, é mulher Quando mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho bom, bicho bom, é mulher Quando mais a gente tem, muito mais a gente quer Já fui picado de todo, escorpião e caranguejo Tenho veneno no sangue, paraíso é um jeito O meu corpo é vacinado, para conquistar e ver Mas picado é de mulher, confesso que eu não aguento Ei, bicho bom, bicho bom, é mulher Quando mais a gente tem, muito mais a gente quer Ei, bicho bom, bicho bom, é mulher Quando mais a gente tem, muito mais a gente quer O chão foi picado de todas, torneão e caranguejo E o veneno nasceu, para isso é o jeito O meu corpo é nascida, é para qualquer ser Mas picada que eu quero, confesso que eu não aguento O chão foi picado de todas, torneão e caranguejo E o bicho é um bicho, um bicho é um bicho, um bicho é um bicho Tudo mais tem o que é, tudo mais tem o que é